Direto da Magras Hoje eu e a Anne estamos aonde a transformação começa É direto nessa sala É direto nessa sala É aqui que você chega Conhece um pouquinho melhor como funciona a Magras E a gente vai tirando todas as dúvidas Primeiro A gente passa por esse primeiro passo Que é o momento Magras Onde a gente consegue se conectar melhor com a tua história Entender a tua trajetória Porque não basta a gente chegar somente num momento de emagrecimento E daqui pra frente existe uma trajetória Dos motivos que fizeram chegar Então a partir disso a gente vê realmente qual é o propósito E através do propósito que cada um de nós tem É onde a gente vai trilhar o seu objetivo E quais vão ser os melhores procedimentos de estética Qual vai ser o melhor plano realmente Pra que esse cliente possa iniciar da melhor maneira possível Ou seja, gente Cada pessoa tem um atendimento super personalizado Não adianta eu querer fazer o mesmo protocolo da minha amiga Porque cada uma tem uma história Cada uma tem uma particularidade E algo que incomoda a ela Muitas vezes eu olho pra uma mulher e eu digo Nossa, mas você é perfeita Mas quando essa pessoa também vem aqui pra clínica Ela também tem as suas dores Ela também tem aquilo que ela gostaria de melhorar Todas nós somos lindas e maravilhosas Mas a gente sempre tem algo que a gente gostaria de melhorar E é isso que a gente vai pontuar aqui dentro Claro Através do procedimento correto Pra que possa sim ter o melhor resultado Nessa sala, além de ter esse bate-papo com o cliente Onde a gente entende um pouquinho da história dele A gente também vai fazer a parte técnica Então a gente vai fazer medições A gente vai conferir percentual de gordura corporal Quais são os objetivos do cliente Também baseado naquilo que ele realmente precisa Nisso a gente faz um contraponto Entre a necessidade de saúde e aquilo que você deseja E aí a profissional que tá aqui Que é a nossa transformadora Ela vai estar apta pra indicar o melhor plano Seja acompanhamento somente com a Nutri Seja o plano completo que é Nutri Mais os procedimentos de estética Ou somente a estética Então é aqui que tudo começa Então isso é muito bacana Porque a gente vê assim que Existe um envolvimento da estética Com o cliente, com o seu cliente E pra vocês deve ser muito gratificante Quando tu vê aquele cliente Atingir os objetivos dele É uma gratidão muito grande que o cliente sente E ele nos mostra isso Ele agradece muito Muitas vezes vocês podem acompanhar na nossa rede social Existem alguns antes e depois Existem fotos com plaquinha Em que a maioria desses clientes Quando chegou não queria saber de foto Não queria saber de nada E aí quando atingiu o seu resultado Eles pedem Posso fazer a minha foto? Já tá no momento Sim, legal Porque agora ele também quer inspirar outras pessoas Porque ele percebeu que ele tá forte Dani, essa é uma época Onde vocês devem perceber É uma procura muito grande Porque normalmente Sempre faz parte dos objetivos da gente pro ano Tu melhorar a tua qualidade de vida A maneira como tu te relaciona Com a comida Com o teu corpo Então vocês devem ter uma procura muito grande Não é? Muito grande E cada vez que a temperatura começa a aumentar A gente tende a começar a se mostrar mais A partir desse momento Mas faz parte das resoluções das pessoas Não é? Faz parte com certeza Todo mundo coloca lá na sua meta De final de ano Pois é Que gostaria E em função disso A Magras está presenteando As suas clientes Que colocaram como resolução a Magras Exatamente Com quase um ano de procedimentos Com até um ano de acompanhamento E isso é muito bom Esse acompanhamento Ele vai ser determinado A partir do momento em que tu fizer a transformação Então se você vem até aqui Conhece melhor a gente Entende como é que realmente a gente pode te ajudar E topa iniciar o plano Nesse momento você já ganha Até um ano de acompanhamento Ele vai variar de seis meses a um ano Conforme o plano que você fechar Então é realmente o nosso desejo De ter vocês por mais tempo Não só fazendo toda a parte de estética Mais acompanhamento com a Nutri Mas percebendo que a gente realmente se importa com o cliente Para que ele mantenha todo esse resultado Mesmo depois Claro De sair daqui Não, isso é muito legal Porque a gente se sente acompanhado E apoiado para seguir em frente Não é? Anny, só mais uma perguntinha A gente fala em tratamento Em a pessoa fazer um plano completo Mas aquela pessoa que está precisando de uma massagem Que está precisando de uma limpeza de pele Ela pode vir só para fazer alguma coisa bem contual Pode, pode sim Inclusive é muito indicado agora Que vem chegando nessa época do ano Então não precisa Não precisa estar vinculado a todo plano Pode ter uma sessão avulsa Quero fazer uma sessão para ver se eu gosto também E aí depois eu posso fazer um plano de massagens Com certeza Eu acredito que muito do toque A gente também tem que se sentir confortável Com a pessoa que está ali Então é interessante a gente experimentar E toda vez que o cliente experimenta Ele tende a continuar Então por isso que a Magras também proporciona Esse primeiro passo Esse encontro com a transformadora Como um presente para o cliente Onde ele pode estar experimentando um pouco Da gente Do nosso conhecimento Um pouco do nosso espaço E ter a melhor escolha Será que isso realmente se encaixa com o objetivo? Então eu vou Porque daí o resultado é muito melhor Com certeza E vocês não tem noção do que a energia desse lugar é tão boa Eu sou muito sensível para a energia, Anny E a gente entra aqui e se sente muito bem Muito bem Porque a energia dessas meninas aqui é maravilhosa E vocês encontram duas Magras aqui em Porto Alegre Uma no Moinhos de Vento ali na Udara Berlink E outra aqui na Nilo Peçanha Que é onde nós estamos Mas também tem Magras em Canoas E em São Leopoldo E em alguma unidade mais próxima da cidade onde você mora Com certeza a Magra já está lá também É isso aí, muito obrigada por hoje Eu te agradeço E se você não arrepentem mais